Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabonda Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabonda Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu sei curar na sua Tô chupando, tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu sei curar na sua Tô chupando, tô chupando Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu sei curar na sua Tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu sei curar na sua Tô chupando, tô chupando 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 O que é isso?